Muitas malduras Grandes tormentos Dúvidas que fazem Lágrimas rolar em Pelo som E a insegurança Te põe em desespero No alvo, no acelo Viva, socorre-me Ó Deus Pensando sobre Ele Toda a tua ansiedade Porque Ele tem cuidado de nós Entregue a teu caminho E confie a Ele E descansa no teu Senhor E viva maravilha de ter Um amigo em todo momento Pois teu coração merece A paz que Ele tem Esse teu problema Te torna incapaz O medo do futuro Um grande mal te traz A fé que se abaixa Te joga pelo chão A única solução é gritar Deus cuida de mim Dando sobre a tua ansiedade Um amigo em todo momento Pois teu coração merece A paz que Ele tem 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 E a paz que Ele tem Que feliz entregar o coração para Jesus 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 Que feliz entregar o coração para Jesus